Hi babies, eu nomei as minhas cores, tá começando mais um vídeo no meu canal, como eu tava com saudade de vocês. Voltei e voltei assim, carregada de comprinhas e eu ainda não abri, então eu ainda não tenho certeza do que é. Imagina se eu abro e eu vejo que não é o que eu tô esperando que seja, enfim, mas espero que seja. Tô sentindo aqui uns ziploczinhos de saquinho, então eu acho que é, e eu acho que essa é a melhor compra que eu já fiz na Shein na minha vida, pelas fotos, né? Agora a gente vai ver a vida real. Eu olhei e pesquisei bastante dessa vez, vi comentário, vi medida, me medi inteira pra servir tudo isso aqui, porque é realmente coisa que eu tava querendo muito, que são peças de couro fake, obviamente, mas que são peças de couro. E ai, meu Deus, tô muito ansiosa. Tem uma calça aqui também que é de perentona, que é muito linda, que eu quero muito ver se vai dar certo. Então, bora abrir, eu vou ficar muito decepcionada de se qualquer coisa desse saco der errado, meu Deus. Vamos lá, gente, vamos abrir, que assim a gente já, né, já vai vendo de vez. Eu também vou experimentar as peças pra ficar mais fácil pra gente ter uma noção se deu certo ou não. E eu tenho, graças a Deus, é o que eu tava pensando. Temos Shein. Um carregamento de Shein. Na verdade, dessa vez eu fui mais exclusiva. Eu comprei só 5 peças, mas essa compra deu mais caro do que quando eu comprei, tipo, 50 coisas. Mas quando eu compro, tipo, top, essas coisas, tipo, essas blusinhas assim na Shein, eu sinto que não dura tanto. Que ela não fica grudadinha, tipo essa minha da Zara, ela é bem grudadinha, tá vendo? A da Shein fica tudo larga e tal, então eu desisti de comprar, não compro mais. Mas vamos ao que interessa, gente? Vamos! Ai, eu vou começar no aleatório. Vai, vamos lá. Vamos abrir aqui com vocês em tempo real. Essa sacola já chegou e eu tô aqui enrolando. Me arrumei num minuto pra gravar pra vocês porque eu não ia aguentar abrir. Então, ai, gente, meu Deus. Ai, eu comecei pelo que eu mais queria. Tem duas coisas aqui que eu queria muito, que é esses shorts. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo de ficar grande. Eu comprei um short de couro fake, obviamente. Gente, olha isso, que coisa linda, meu Deus. Eu vou fazer assim, primeiro eu vou abrir tudo com vocês e depois a gente vai experimentando juntos e eu vou dando a minha opinião. Mas de prontidão assim, eu sinto que eu devia ter pego o XS. Eu acho que ele vai ficar grande em mim. E shorts de couro é um saco que não dá pra regular, né? Ele não tem botão, o fecho dele é por dentro. Então, ele tem esse cortezinho mais reto de alfaiataria, que eu amei muito. E eu amei muito a qualidade dele. Mas eu tô com medo de não servir. Então, por enquanto, vamos lá, gente. Vamos pra próxima. Ai, já tô pegando só as coisas que eu queria muito. Misericórdia. Eu comprei duas dessa calça igual, só mudei a cor. Então, eu espero muito que ela dê certo. A primeira... Ai, vocês não vão me julgar, né? Comprei essa calça aqui, caramelo de couro. Nossa, ela parece ser muito linda! Meu Deus do céu! Ai, gente. Nossa, acho que serve. Essa aqui eu comprei tamanho XS. Acho que serve sim. Ela é uma calça marrom. Wide leg. Olha o botão, que chique, gente! Comprei essa cor café, assim. Não me julguem, por favor. Eu queria muito. Eu tenho uma puffer beige que vai ficar um tom sobre tom lindo. Amei, gostei da qualidade também. Por dentro ela é forradinha, ó. Ela tem esse tecidinho aqui, ó. Gostei! Tem que ver no corpo, né? Mas... Até agora... Será que eu mudei bem nessas escolhas? Ai... Vamos ver a preta agora, que eu comprei... Spoiler! Eu comprei uma dessa preta. Olha lá! O tecido é bem parecido com o tecido do shorts. Veio um botãozinho de brinde. Brinde nada, né? Eu paguei, mas... Olha que linda! Também comprei tamanho XS. Tomara que ela dê certo, né, gente? Porque essas calças de cor é difícil. Porque igual ela tem esse detalhe aqui, meio no joelho. E ela é wide leg também. O bônus é baixinha, que essas calças... É... No site, é tudo... Fica tudo curto pras pessoas. Só que como eu tenho um metro e meio, elas vão ficar boas em mim. Certinhas ainda, que eu precisar fazer uma barra. E agora, qual que eu abro? Esse é o que eu mais queria na vida. Que eu fiz esse pedido justamente só por causa do que tem aqui dentro. Mas eu vou abrir ele por último, então. Vou abrir essa calça aqui. Que é de alfarataria. Lilás. É, o tecido não é o melhor tecido da vida. Tem uma cara de que amassa em um minuto. Mas eu gostei. Olha que linda, gente. Ela é mais pra pantalona do que pra wide leg. Mas eu tô amando essa vibes alfarataria, assim. Inclusive, devia ter comprado um desse aqui. Que eu não vou falar o que é. Ainda no branco. Pra combinar. Mas eu gostei. Depois a gente vai ter que fazer o teste se é transparente ou não. Só quando experimentar, veremos, né? Também comprei tamanho XS. Se ela é maiorzinha. Não sei se vai caber certinho ou não. Ai, gente. Agora vamos pro último. Ai, Deus. Por favor, que seja bonito. Por favor, que seja bonito. Por favor, que seja bonito. Eu queria tanto isso. Eu sei. Tá lindo. Lindo. Meu Deus. Gente. Eu comprei um blazer preto de cor. Mano do céu. Também. Ele foi 200 pila, tá? Ainda bem que é mais barato que Zara. Eu comprei tamanho S. Ó. Ai, gente. Será que ele é grande demais? Nossa. Eu vou ficar muito decepcionada se eu tiver comprado um muito grande pra mim. Ele é preto de cor assim. Eu já imagino ele. Com o meu shortinho. Um topinho. Vai ficar lindo. Agora é hora de experimentar. Vou começar a colocar aqui e mostro pra vocês mesmo. Gente. Coloquei aqui. Eu troquei a blusinha porque a branca não ia combinar com nada que eu comprei. Esse aqui é o shorts. Assim. Eu vou falar que eu gostei, mas que eu não amei. Não é minha compra favorita. É. Tipo assim. Eu me senti meio criança com ele. Sabe? Não sei explicar. Ele me deixou sem bumbum total. Porque ele não tem a curvinha aqui embaixo, né? Então tipo ele não... Não sei. Não serviu direito, não. Mas tipo o tamanho tá certo. Mas assim. Uma notinha 7 de 10. É claro que eu vou usar. Talvez com um cinto eu goste mais. Porque eu gosto muito de cinto no look. Mas não é assim minha opção favorita de roupa, não. Pra falar bem a verdade. Vou colocar o blazer já. Será que eu já coloco? Que eu comprei pra usar os dois juntos, né? Peraí. Deixa eu erguer vocês. Pra gente experimentar juntas. Vamos lá. Eu vou ficar tão decepcionada se isso aqui fica feio em mim. Mas tão, mas tão, mas tão, mas tão. Porque o meu número é o XS. Esse aqui eu comprei S. Não lembro se foi por causa de algum comentário. Lentinho, vamos ver. Ai, gente. Deixa eu abaixar vocês um pouquinho pra... Ah, não, gente. Ficou grande. Eu não tô acreditando nisso, nesse absurdo. Ah, ficou grande. Se bem que é bonito um oversized, né? É que eu quero deixar ele mais passado, né? Que ele tava dobrado. Ai, não sei o que que eu acho. Não sei o que que eu acho, gente. Sinceramente. Deixa eu fechar aqui pra gente dar uma olhada melhor. Tipo assim, eu não gosto muito de coisa oversized em mim, sabe? E ele ficou. Será que é porque ele tá muito amassado que eu não tô gostando? Deixa eu me ver no espelho. Mas, por enquanto, uma nota 6 de 10. E foi caríssimo. Vim aqui até no espelho pra analisar com vocês, ó. Ele ficou... Ai, gente. Vocês ignoram esse cachorro, tá? É... Ó. Tipo assim, será que eu não tô gostando porque ele tá amassado? Porque eu não gosto dessas coisas amassadas, não. Acho que eu gostei. É que eu também não tô adaptada ao estilo, né? Porque eu também não tenho nenhum blazer. Esse aqui é o primeiro que eu compro. Vou continuar experimentando minhas últimas peças. Pro blazer, por enquanto, uma notinha 6 de 10, assim. Será que um dia eu volto aqui falando que eu sou apaixonada por ele? Talvez, talvez. Vamos pro próximo. Gente, e a calça que parece que foi feita pra mim? Vocês aqui não olhem a bagunça. Olhem pra calça. Ela tá muito certa na minha cintura. Tipo assim, o mais certa possível é que ela também tá amassada, né? Mas olha isso. Ó. Eu amei pelo jeito que ela não é transparente, pelo que eu estou vendo. Gostei. Nota... Ela foi baratinha. Acho que ela não foi nem 70 reais. Dou uma notinha de 9 de 10 pra ela. Só que, né? Eu gostaria de um passacinto, mas eu já sabia que eu não tinha. Mas eu gostei. Vamos pros próximos. Isso aqui não pode me decepcionar. Não pode mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Falei da minha altura cedo demais, gente. Ficou curta. Ficou muito curta pra mim. Olha. Eu não consigo gostar de calça assim. Eu gosto dela... Ou ela tá caída no meu pé, ou ela não é wide. Pior que eu amei. Ela deu certinho na cintura também. Ai, gente. Pior que a marrom é igualzinho. Eu comprei as duas no mesmo anúncio. Hum, que tristeza. É por isso que eu não compro na Shein, gente. É por isso que eu não compro na Shein. O S fica imenso. O XS fica curto. Tipo, não tem um tamanho definido. Eu posso me medir da cabeça aos pés que... Sempre dá errado, né? Ai, tô muito decepcionada. Juro. Vou experimentar a marrom. Mas esse aqui é uma notinha 3 de 10. Eu queria muito que tivesse dado certo. Muito, muito, muito. Porque eu tô muito atrás dessas calças. E quando eu acho, não serve. Vou mostrar a marrom. Totalmente desanimada. Sem condições. Acho que essa vai... Gente, esse cachorro, vocês me perdoem. Ele tá latindo faz tipo umas duas horas. Eu precisava gravar pra vocês. Não vai ter jeito. E eu tô completamente decepcionada. Acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou querer trocar todas as peças. Porque... Não sei. Será que a Shein troca facilmente? Olha a marrom. Olha, ela ficou mais curta ainda. Pra mim... Mais curta ainda isso aqui. Pra mim não dá. Ou ela é curta assumida. Ou ela é super comprida. Esse meio termo não é pra mim. Eu tô muito triste. Muito. Pior, gente. É que eu tô namorando essas peças na Shein. Faz muito, 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 muito tempo. Eu queria muito uma calça dessa cor. Queria muito uma calça preta de couro fake. Queria muito um blazer de couro fake. Queria muito shorts. A calça de laço foi a única coisa que deu certo. Que eu gostei bastante. Que eu menos tava com expectativa, né? Mas enfim. Agora eu vou ver se a Shein é boa em troca e devolução. Porque se for aí, tipo, eu posso fazer uma devolução. Eles reembolsam o dinheiro pra mim. E aí eu faço uma nova compra pesquisando mais, né? Porque pelas minhas medidas, essa calça ia ficar boa na minha barra. Mas olha isso. A calça de 100. Ela fica muito curta. Não, tipo, não vai dar. E desculpa, gente. Mas esse foi o vídeo. Tá vendo como nem tudo são flores. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei. E é isso. Volto com novidades. E fiquem atentos. E leiam. E sempre comprem uns centimetrozinhos de barra maiores do que o de vocês. Porque o meu deu certinho esse tamanho. E ficou curto. Então é isso. Um beijo. Fiquem com o outro vídeo do canal. E me indiquem lugares pra comprar blazer de couro. Que não seja Zara porque não tem. E essas calças. Que eu acho que eu não vou mais comprar na Shein. Um beijo pra vocês. Desculpa por esse vídeo. E aí E aí E aí